e aqui tem mais outro vídeo aqui também é só aquele aqui tem um tem bastante aqui tem muito caldo aqui gente tem bastante tem bastante haste dela tem bastante mesmo tá aí e aqui é um pé de de cedro também tá aí mais um vídeo pra vocês plantar aqui nessa árvore tão linda aí o vídeo lindo bacana maravilhoso e diferenciado também gente ok tá aí bastante orquídeas você tem observado muito orquídea mesmo muito orquídeas tá não está debaixo para cima também aqui é espaço que você pode aproveitar dentro da sua chacra você pode aproveitar tô com os velhos madeiras velhas e maduras e secas todas todas as peças ok então tá aí gente mais um vídeo para vocês fica com deus um forte abraço e até o próximo vídeo para vocês